Olá, meus amores! Pra você que não me conhece, meu nome é Carla Simão Ortaz, eu sou proprietária do Ateliê Menina Iteira, e na nossa linha de hoje eu trouxe essa fofura aqui. Olha que linda essa sandália! Olha que coisa mais show! Olha esse detalhe na lateral! Olha que coisa mais linda! Essa aqui é a nossa sandália holandesinha. Eu falo como você consegue o seu molde logo no começo do vídeo, certo? Eu espero que vocês gostem, tenho certeza que você vai tirar de letra esse sapatinho lindo. Então, se você já gostou, aproveita e já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra receber as notificações, compartilha nas suas redes sociais, e agora bora aprender! Bem, galerinha, na nossa linha de hoje, então, eu trouxe pra vocês esse modelinho aqui, ó, super diferentão. Essa aqui é a nossa sandália holandesinha. Eu vi esse modelo importado no Pinterest, eu achei que coisa mais linda do mundo deu trabalho, gente, pra tá bolando esse modelinho aqui. Mas, no fim, a hora que eu peguei o jeito, deu super certo, tá? Olha que graça! Pode ficar tranquila que você vai conseguir fazer esse modelo tranquilamente, mesmo você sendo iniciante, só prestar atenção, tá? Que você consegue fazer certinho esse modelo, ok? Olha que diferente, a parte de trás ele é em aberto. Aqui a minha palmilha, eu ainda não forrei, tá, gente? Porque não deu tempo, como a maioria das meninas aqui sabe, eu não vivo do YouTube, né? Eu tenho meu ateliê, então eu tiro só uma vez por semana pra tá gravando os vídeos, então, às vezes, não dá tempo de deixar tudo pronto na hora de gravar, né? Mas, ó, quero mostrar aqui por dentro, que eu ainda não forrei a minha palmilha de EVA, tá? Mas, eu já ensinei aqui como forrar a palmilha de EVA no YouTube, vou tá deixando aqui embaixo na descrição do vídeo, também o vídeo pra vocês. E ela fica assim, ó, por dentro aqui, ó, tá vendo? Tá? Aí, a palmilha vocês vão ter que colocar aqui dentro, certo? O ideal é a palmilha forrada, né? Como eu comentei, e pra esse modelinho, eu acho, vou fazer o teste depois, que eu vou ter que colar com uma cola de tecido, pode ser uma pega mil também aqui que dá certo, né? Uma cola que cole tecido e EVA aqui, ó. Porque eu acho que esse modelo vai ter que ficar com uma palmilha fixa. Alguns sapatinhos industrializados, eles vêm, inclusive, dessa forma mesmo, com palmilha fixa, né? Que ela já vem colada no próprio sapato. Esse modelo aqui, da sandália holandesinha, eu acho que vou fazer dessa forma. Porque fica melhor, não fica saindo, ó, a palmilha. Porque é uma sandália, né? Então, aqui ele fica em aberto. Interessante, então, é a gente tá colando aqui a palmilha. Eu vou tá deixando uma amostra gratuita pra vocês aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá? Como vocês estão colaborando bastante aqui com o canal, deixando seu comentário, seu like, a gente deixou aqui o molde pra vocês sem senha, então, tá super fácil agora pra tá baixando, certo? Então, lembre-se que se você não for inscrito, já se inscreve e ativa o sininho pra receber as notificações, tá? Aqui eu sempre tô lançando modelo novo, trazendo o que é tendência pra vocês. O tamanho que eu vou tá fazendo na aula de hoje é o tamanho 3. Eu ainda não sei qual o tamanho que eu vou tá deixando na amostra gratuita, mas a hora que vocês baixarem aqui embaixo, provavelmente vai tá escrito lá na página qual o tamanho que é, tá, gente? Lembrando que os moldes são de 0 a 12 meses, as apostilas completas, você consegue encontrar diretamente comigo em alguma das minhas redes sociais. Ou você pode também estar comprando na nossa página exclusiva de moldes, que está aqui embaixo na descrição. Ok? Então, o molde virá assim, tá? Ó, a parte do solado, a parte da biqueirinha, esse tamanho que eu tô fazendo é o tamanho 3, que é referente de 6 a 9 meses, tá? Lembrando que é uma coisa que eu sempre gosto de falar, os bebês às vezes calçam tamanhos diferentes. Vale a pena você sempre perguntar pra mamãe qual que é a numeração que ele tá utilizando, tá? E você mede, assim, centímetros pra você saber que tamanho que você tem que fazer. Eu deixo anotado agora, porque as meninas perguntam bastante, o tamanho referente, eu deixo o tamanho que seria padrão no molde, mas às vezes o bebê pode calçar um tamanho maior ou um tamanho menor, tá? Então, vai ficar aí a critério de vocês na hora de tá fazendo a sua encomenda, certo? Então, a parte de trás, a biqueira e o solado. Vou estar também deixando a informação da faixa lateral, tá? Essa faixa lateral que eu tô utilizando aqui é uma juta trançada, tá? Tanto que vocês vão ver que eu vou precisar forrar ela aqui dentro, ó, com um viés, porque não é interessante deixar essa juta em contato direto com o pezinho do bebê, porque pode agredir, é um tecido muito duro, né? Ele tem um sisalzinho, então, o bebê pode ser alérgico a isso. Então, é interessante a gente não deixar ele em contato direto com a pele do bebê, certo? Bem, então, isso aqui é uma juta trançada. O tecido externo, eu tô usando tricoline, tricoline, fiz um lacinho de tricoline aqui também, tá? O forro, eu tô usando o meu nylon dublado. Se você quiser fazer a estrutura do seu tricoline, né, ou do seu tecido externo, que seja com o manta R1 e usar o forro de tricoline também, pode ser, porque às vezes a sua cidade é muito quente, então, o algodão ajuda mais a respirar. Na minha cidade, não faz muito calor, então, pra mim, é tranquilo estar usando tecidos à base de poliéster. Mas, se você quiser, você pode estar utilizando tranquilamente forro de algodão também, como tricoline, por exemplo, tá? Vai ficar a critério de vocês, eu sempre falo, variem, tá? Aqui, por exemplo, você também pode estar utilizando, se você não achar essa faixa aqui, né, você pode estar utilizando a alça de bolsa, de algodão cru, tá? Existem alças fininhas, de 1,5, mas também existem alças só largas, você pode estar cortando ao meio, passando um zigue-zague, pra ela não desfiar na parte de baixo, tá? Pode estar improvisando assim também. Pode estar utilizando cadarço chato, sarjado, que eles chamam, né, um cadarço chato largo de algodão, também dá certo, tá? Você pode estar substituindo. Então, o que que a gente vai fazer primeiro? Primeiramente, o solado, como eu tô usando tamanho 3 aqui, o bebê já tá começando a ficar de pezinho e tudo mais, eu vou estar utilizando o antiderrapante aqui do parceiro do canal. Vou estar deixando na descrição do vídeo o link pra vocês comprarem lá pela Shopee também, tá? Aí, aqui, eu já deixei do jeito com a manta R1 no solado, eu sempre gosto de usar uma manta R1 ou R2, tá? Vai ficar a seu critério, mas uma mantinha, porque eu gosto de deixar mais firme a partir do solado, tá? Aqui, então, eu já entretelei com a tela de tecido a minha estruturação. Lembrando que eu já ensinei sobre estruturação aqui no canal, foi no meu primeiro vídeo, no vídeo do Piptoe, tá? Vale a pena você assistir. Então, eu estruturei meu tecido externo com a entretela de tecido. Aqui, o meu forro, eu tô utilizando o nylon dublado, né? Também fiz o mesmo na biqueirinha, ó, tá? Já deixei no jeito aqui, frente com frente, pra costura. E agora, é o seguinte, lembrando sempre que a parte que a gente fecha, o fecho, ele deve ser pra parte de fora do pezinho, tá? Lembre-se sempre disso. Aqui, a gente faz um pé pra depois fazer o outro, mas sempre indico pra vocês fazerem as duas etapas ao mesmo tempo, pra você não errar na montagem do seu sapato, tá bom? Lembrando sempre que o molde, ele é espelhado, né? Essa parte aqui também é espelhada, tá? Um pé você faz assim, o outro pé você faz assim. Sempre bom lembrar. Só esse item aqui, que tanto faz o lado que você virar, que vai ficar no mesmo formato, tá bom? Então, vamos levar pra máquina. E agora, a gente vai fazer essa costura, ó, fechando ele até aqui e fechando aqui. As laterais, nós deixaremos em aberto. Aqui, nós vamos fechar somente aqui. Bem, galerinha, ó, já costurei. Agora, a gente vai desvirar. Lembrando que a margem de costura que eu utilizei aqui foi de três milímetros, tá? Tanto pra cá, quanto pra cá, ok? Aqui, a gente pode até tá dando uma cortadinha nas pontas, no lugar onde é quadradinho. Eu até vou dar também uma filetadinha aqui mais nesse forro. Com palito, eu gosto de usar palito de churrasco, né? Com a ponta tirada, ó, gasta. Nós puxamos assim, vamos, ó, empurrando com cuidado. Nós vamos desvirar ele inteiro por esse lado aqui, ou seja, tirei essa parte. Eu venho e tiro essa outra parte. Empurro esse meu sapatinho todo pela mesma saída, tá? Eu vou empurrar ele todo pela mesma saída. Depois que eu puxo ele aqui, ó, eu só preciso ir ajeitando com a mão aqui, ó. Próprio palito, você pode ir ajeitando também, puxando. Próprio palito, você pode ir ajeitando com a mão aqui, ó, e ajeito ele aqui também. Aí. Ficou assim, hein? Então, agora, esse outro lado nós vamos virar também. Vou assentar bem aqui essa costura, porque eu não vou pespontar em cima. Eu vou apenas pespontar aqui embaixo, que é passando uma costurinha de segurança só pra fechar essa partezinha de baixo da biqueira. Aí. E agora aqui, a gente vai pespontar ele inteiro, certo? Depois de pespontar daqui as nossas peças, que é costurinha em volta da peça toda, ó. Essa daqui eu só fiz embaixo. Em cima eu não pespontei, mas se você quiser pespontar, pode pespontar. Nós vamos separar aqui e nós vamos mexer com a faixa lateral agora. Eu já dei uma dica pra vocês no começo do vídeo. Quem não prestou atenção nas substituições que eu comentei, vale a pena você assistir novamente o começo, tá? Aqui eu tô utilizando 33 centí... 36, desculpa, centímetros, ok? Dessa fita de juta trançada. Eu vou vir com o meu viés de 12 milímetros. E vou encostar aqui o máximo que eu puder, tá? Ó. E vamos passar uma costura, tanto embaixo, quanto em cima, na faixa aqui, para prender esse forro nessa faixinha aqui. Galerinha, é o seguinte. Ó, ficou assim, então, a nossa faixa, certo? Eu já protegi ela aqui, que é o lugar onde o bebê vai encostar o pezinho. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos posicionar dessa forma. Vou posicionar assim pra vocês entenderem. Nós vamos levar pra máquina de costura. E é isso aqui que a gente vai fazer. Vai contornar essa peça aqui, ó. Lá na máquina, vocês vão ter que ir puxando a faixa, igual quando a gente faz a lateral, assim, de sapatinho. Que eu faço esse detalhe na lateral, a mesma coisa. A diferença é que, ó, eu vou tirar essa parte aqui, e eu vou começar só, tá? Pela frente, tá bom? Eu vou começar só pela frente, eu vou colocar ele aqui, tal. E daí, nessa parte aqui, tá? Eu continuo, certo? E passo ele aqui. Esse daqui tem que tá encostadinho nesse aqui, ó. Tá? Ele tem que ficar logo em seguida desse. Certo? E aqui, a gente só vai deixar pra encostar depois. Eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fechar daí. Vem, meus amores, ó. Fiz o que eu falei aqui pra vocês, ó. Deixei um tanto aqui, que seria referente a esse espaço. Mas, não costurei essa ponta aqui. Costurei a partir daqui, ó. Terminei de costurar aqui. Eu aproveitei e também passei uma costurinha de segurança aqui embaixo, pra não ficar soltando. Certo? Agora, é o seguinte. Você vai pegar o solado. Esse solado aqui foi o antiderrapante. A manta R1, que eu usei. Mas, pode ser R2. E um TNT gramatura 80, que ele é um pouquinho mais grossinho. Tá? Por que que eu tô usando TNT aqui? Porque esse aqui não vai entrar em contato com o pezinho do bebê. Lembre-se que depois nós vamos estar utilizando a palmilha forrada. E eu vou tá fazendo o teste, inclusive, de tá colando essa palmilha, depois, dentro desse sapatinho. Pra ela ficar fixa no sapato. Né? Mas, isso é opcional também. E eu vou fazer o teste, né? Então, esse daqui não vai entrar em contato com o pezinho do bebê. Por isso que eu tô utilizando TNT aqui. Certo? Agora, o seguinte. Eu vou achar o meu meio aqui. Vou deixar assim. Vou achar o meu meio aqui. Principalmente aqui na frente, que vai ser o mais importante agora. Vou colocar aqui. Meio com meio. Certo? E eu vou fazer o seguinte. Agora, eu vou ajeitando essa minha faixa, ó. Quem quiser alfinetar ou clipar, tá? Pode tá fazendo. Porque eu vou ajeitar essa minha faixa. E vou costurando aqui. Costurando, costurando, costurando. Eu costuro... Né? Pera aí. Deixa eu ajeitar bem bonitinho aqui, ó. Eu vou costurando ele no solado. Até eu chegar aqui. Tá? Aqui eu não costuro. Essa parte aqui eu não vou costurar. Essa parte aqui. Eu vou costurar aqui. Eu posso ir ajeitando, 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 ajeitando. E, ó. Quer ver? Antes de terminar aqui, ó. Hora que eu chegar próximo... Desta faixa aqui. Eu também paro de costurar. Vai sobrar um tanto aqui. Não tem problema. Porque a medida já faz sobrando. Tá? Então, antes de chegar aqui, também. Vai deixar em aberto aqui. Não vai costurar. A gente vai deixar essa peça aqui toda em aberto. Bem, ó. Preguei, então, aqui no meu solado. Certo? Ó. Preguei aqui. Lembrando que é frente com frente, né? Preguei aqui. Aqui. Até chegar aqui e deixei em aberto. Tá vendo, ó? Que tá em aberto. Ainda não colocamos essa parte aqui. Tá? Ó. Certo? Agora, é o seguinte. Vamos virar aqui pro lado correto, pra vocês poderem entender. Vamos virar. Aqui, depois, eu até vou cortar o excesso, por causa que essa faixa aqui, trançada, dependendo, ó, do jeito que você dobra ela, ela sobra muito. Então, depois, eu vou tá recortando, passando um zigue-zague, pra melhorar aqui. Certo? Virei pro lado correto. Ok? O que é que nós vamos fazer agora? Agora, essa parte que tá aqui, dessa forma, nós vamos unir aqui. Sobrou bastante de um lado, sobrou menos do outro, né? Ó. Vou unir desta forma, vendo, ó? Frente com frente. Ó. Do jeito que ela pegue retinho aqui, fique certinho. E nós vamos passar uma costura. Agora, de preferência, passa um zigue-zague. Se você for tá utilizando, é, faixa dessa, assim, trançada, de juta, ou a alça de eco-bag, o interessante é você passar o zigue-zague e a reta também, tá? Lembrando que ele tem que ficar no tamanho que tá faltando aqui, pra gente colocar ele aqui, ó. Pra gente pregar no solado. Tá? Ele tem que bater certinho aqui. Ó. Ficou assim, então, gente. Eu aproveitei e já cortei o excesso, tá? Passei o zigue-zague aqui, ok? Ainda tá em aberto aqui. Então, você pode virar de novo. E agora, nós vamos fazer o seguinte. Você vai tombar ele aqui, tá? Precisa tombar pro lado. E vamos sobrepor aqui, ó. Certo? Então, eu tombo aqui, sobreponho. Deixo ele encostadinho aqui na minha parte da frente. E vamos passar a costura reta aqui, tá? Depois, se ficar um excesso, você pode tá passando a tesoura e passando um zigue-zague aqui na sua peça, tá bom? Se essa faixa aqui, ó, ficar sobrando, como no caso a minha, a minha eu vou fazer isso. Agora que já tá a costura reta pronta, na volta do sapatinho todo, eu vou, recorto o excesso e daí eu faço um zigue-zague. Certo? Então, agora, primeiro, costura reta. Depois, a gente recorta o excesso e faz o zigue-zague. Gente, uma outra coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês. Depois de costurado, ele fica em aberto aqui, certo? Quem conseguir levar pra máquina, ó, e passar uma costurinha aqui pra prender, ó, a faixa aqui, legal. Se você não conseguir, não tem problema. Você pode tá utilizando alguma cola para tecido que ele também fixa aqui, já que é só no ponto de cima. Mas, eu vou levar pra máquina, tá? Eu até vou colocar nesta posição, que é mais fácil, e vou passar uma costurinha aqui, prendendo essa faixa aqui onde faltou. Bem, galerinha, ó, ficou assim, então. Recortei o excesso, passei um zigue-zague aqui também em volta. Agora, é só a gente desvirar a nossa peça. Pra lá. Fica perfeito aqui o encaixe, né? Preciso recortar aqui o excesso de linha. Aí. Ele fica assim aqui, então. Você pode fazer o estilo embutido com aquele soladinho embutido? Pode também. Eu fiz uma de teste e eu não gostei muito. Eu achei que não ficou bem estruturado. A palmilha sempre vai ajudar a dar uma estruturada melhor no sapato, tá? Como eu falei, agora é só forrar a palmilha e vou tentar embutir ela aqui pra ver como é que vai ficar. Aí, agora, fica a critério de vocês, meus amores. Se vocês quiserem enfeitar, colocar ela assim, ó. Se quiser colocá-la assim aqui, né? Agora, aqui, o botão de pressão, a medida que eu uso é ele encostando aqui, ó. Nessa curvinha aqui. Quem quiser colocar dois botões, ó. Pra dar regulagem também, fica a critério de vocês. Quem quiser usar velcro, né? O legal do velcro, normalmente, é você colocá-lo antes de colocar na sandália. Mas, até essa sandália, até depois de pronta, se você quiser colocar o velcro aqui, também dá certo. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado, meus amores. Beijos e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.